Ora agora vamos deixar de falar para os meus amigos gêmeos e começar a falar para os meus amigos câncer ou caranguejo, como se diz em Portugal. Ora bem meus amores caranguejos para vocês esta lua nova em virgem 6 e 7 de setembro vai calhar numa área muito interessante que tem a ver com a vossa comunicação, com a vossa expressividade e os pensamentos que estão dentro da vossa cabeça. Até porque o sonho enorme que vocês têm é que toda a gente na sociedade, no mundo, sejam pessoas mais cultas, sejam pessoas com mais sabedoria, com mais consciência e para alcançar esse objetivo vocês pensam muitas vezes que parcerias ou estar com alguém que de alguma forma que os possa ajudar, fazer ali um duo, poderá ser interessante, poderá ser importante, mesmo até poderá ser essencial. No entanto vocês já têm percebido nos últimos tempos que não é bem assim, que esta coisa de estar a contar com alguém nem sempre funciona, até porque o universo quer vos mostrar que este padrão mental que vocês têm dentro da vossa cabeça já funcionou provavelmente noutras alturas, mas agora está na hora de fazermos aqui uma alteração, uma mudança e começar a acreditar um pouco mais no vosso próprio potencial. O que é que acontece aqui é que nesta lua nova vocês podem ter aqui desafios em termos de comunicação, desafios mentais, mas principalmente de expressividade. Então isto pode ser por exemplo uma discussão com alguém ou pode ser alguma pessoa que de alguma forma que ponha em causa os vossos pensamentos, a vossa forma de comunicar e vocês vão precisar de rever toda a informação que vocês têm e principalmente a maneira como vocês transmitem a informação ao mundo. E claro que isto vai um bocado fora dos vossos planos, porque vocês tinham ali as coisas todas muito tirinhas a pensar que daquela maneira como vocês acham que seria, seria a mais indicada, mas o universo vai pôr aqui o seu dedinho e vai-vos mostrar que não é bem assim, que existem outro género de informações, outro género de formas de transmitir essas informações que vocês podem adotar. Por isso era importante vocês saberem lidar de uma forma diferente com esta questão da comunicação, para além de que estas situações também vão fazer com que vocês acreditem mais nos vossos potenciais e não estejam tão dependentes em relação àquela tal pessoa ou parceria que poderia fazer o duplo com vocês. Importante também lembrar que vai haver aqui uma certa influência de um investimento que vocês possam estar a fazer ou vir a fazer e o investimento não tem que ser só dinheiro. Atenção, pode ser investir o vosso tempo, investir as vossas qualidades, mas há algo aqui que movimenta os vossos valores que vai influenciar também esta situação. Por isso prestem atenção e não se esqueçam, uma coisa mais importante é mesmo estarem a desenvolver as vossas capacidades comunicativas e a expressividade para assim conseguirem, não agora, mas a seu tempo, levarem então o mundo a esta sabedoria e fazerem com que o mundo seja um mundo melhor, um mundo com mais experiência, um mundo com mais consciência. Ok? Agora vamos tirar cartas do Oráculo da Astrocartomancia, porque o que estivemos a ver até aqui foi a vossa energia ligada com o mapa astral. E agora vamos ver a vossa energia neste tal data do 6-7 de setembro para a lua nova em virgem, os meus amigos, caranguejo câncer. Ora, nem de propósito. Ora bem, a energia de gêmeos é exatamente aquela tal energia mental, energia de muita comunicação, de muitas ideias e muitas vezes também significa dispersão, ok? Por isso aqui o conselho será mesmo muito importante estarem focados, ok? Aproveitem para fazer os planos certos, sempre sabendo que de alguma forma pode haver ali alguma coisa que vai mudar os vossos planos, mas é importante que vocês não se percam, não se deixem levar por demasiadas ideias. Gêmeos é uma carta que fala em indecisão, que fala em dispersão e aquela coisa do, ah, quero isto, mas também quero aquilo, vou para ali, mas também vou para acolá, faço assim, mas também faço de outra forma. E esta dispersão não é saudável, não é bom para vocês conseguirem levar então avante a vossa sabedoria e a transmissão das vossas ideias ao mundo, ok? Portanto, para além das situações que vão acontecer e que de alguma forma vão mexer então com a vossa comunicação, há aqui também uma necessidade de vocês não olharem só para fora, mas também para dentro, para a vossa cabeça e perceberem que demasiados pensamentos, demasiadas indecisões e dispersões não são favoráveis a que vocês possam transmitir informação de uma forma correta, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas como o último conselho para podermos lidar melhor com estas energias que estão aqui do Lua Nova em Virgem, dia 6 e 7 de setembro, para os meus amigos, caranguejo câncer, olha, nem de propósito também. Ora, Saturno, pede então para vocês colocarem uma estrutura, mas atenção porque é uma nova estrutura, não é a mesma estrutura que vocês pensavam anteriormente, principalmente a tal estrutura do Duo, do alguém ao vosso lado que faça a parceria com vocês, mas sim uma nova estrutura, uma estrutura que seja mais flexível, que seja mais adequada ao momento presente, para que vocês consigam sim, então, alcançar o tal sonho e poder transmitir ao mundo toda a informação maravilhosa que está dentro de vocês e que às vezes está lá e vocês nem sabem como é que ela lá chegou, mas acedem assim com alguma facilidade e, portanto, é importantíssimo vocês transmitirem esta informação ao mundo, mas deverão fazê-la de uma forma focada e com uma certa estrutura, ok? Não esqueçam isto e vamos continuar.